Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês a rotina, a nossa rotina do feriado e também do final de semana. Quero compartilhar leituras com vocês e também quero falar da minha transição capilar. Talvez vocês devam aí ter percebido que meu cabelo tá diferente, né? Eu sempre apareci com o cabelo liso e agora, durante a gestação, eu não tô conseguindo mais fazer a química que eu costumava fazer no meu cabelo. Meu cabelo naturalmente é ondulado, algo entre o ondulado e o cacheado. E aí, depois de muito tempo de química, eu não tenho nenhum problema em fazer química. Sempre foi uma coisa que eu gostava do resultado, eu via que não danificava tanto assim o meu cabelo. Faço há alguns anos e gostava, gostava bastante, me dava praticidade. Eu fiz num momento de muita correria da minha vida, mas agora, durante a gestação, não posso mais fazer. E aí, vou voltar pro meu cabelo cacheado, não sei por quanto tempo, não sei se é definitivo, mas quero compartilhar um pouquinho disso com vocês, além de compartilhar leituras, rotina e as nossas conversas aqui que a gente sempre tem nos vlogs. Hoje eu vou cortar o cabelo num salão especializado em cachos e também em cabelos ondulados. Eu quero ver como é que vai ficar pra tirar um pouquinho da química, onde ainda tem, e também pra ela dar uma finalização, fazer uma finalização no meu cabelo, porque eu não sei lidar com o meu cabelo cacheado, né? Faz muitos anos que eu faço química. Então, hoje eu vou nesse salão, tô bem animada mesmo e quero mostrar o processo pra vocês. E aí, você gostou do meu cabelo? Gostei bastante. Gente, ficou muito diferente, mas ficou muito legal. Aí vem surpresa. Gente, cortei o cabelo, tirei quase a química toda, fui num salão especializado em cachos, como eu disse pra vocês, e olha como foi que ele ficou. Isso aqui, ele não tá com babyliss, assim, não tá com nada. É o meu cabelo natural, né? Ele tá quase todo voltando ao normal e eu gostei muito. Achei bem moderno, assim, esse corte mais curto. Ela fez em camadas e tal, e foi cortando, foi cortando. Eu gostei muito, eu vou deixar o salão aqui no box de inscrições pra caso você seja de Caxias ou de São Marcos, que é a outra cidade aqui do sul que ela atende. Gente, eu gostei demais desse cabelo. Nossa, eu tô me achando assim, muito modernosa. Deixa eu virar. Oi, gente, tô aqui no meu primeiro day after com o meu cabelinho novo. Nossa, eu gostei que, enfim, além de eu ter gostado do corte, de ter gostado como foi que ficou, gostei também que é fácil de cuidar. Então, ele acordou meio, bem wild, sabe? Bem descontrolado, mas no instante eu dei um jeitinho com poucas coisas, santo que eu só comprei um produto até agora, que foi um mousse de cabelo, mas hoje eu nem precisei usar esse mousse, e ele já tomou, assim, uma forma novamente. Gostei muito disso, porque eu queria praticidade também, né? Não tenho tanto tempo e nem muita paciência pra ficar fazendo mil coisas no cabelo. Hoje é sexta-feira, feriado de Tiradentes. O dia começou bem lento aqui. Nossa, que dia bom, sabe? Tá friozinho, deve estar uns 13 graus, mas tá sol. E aí a gente acordou umas sete e pouco. O Pedro foi fazer panqueca de fermentação natural. Mostrei aí um pouquinho pra vocês. O que foi que ele fez? Ele pegou uma receita em que dá pra usar a sobra do fermento natural que ele tá fazendo, o levain. Se você conhece alguma coisa de fermentação natural, você sabe o que é. Eu não vou conseguir explicar muito bem pra vocês, mas basicamente você faz o fermento do zero, com farinha e água apenas. E aí você deixa por vários dias esse fermento crescendo, vai alimentando e tal. E depois você pode usar em pães, em panquecas, principalmente em pão de fermentação natural, pizza e tal. E aí todo dia você vai alimentando e você tem que jogar uma parte fora. E o Pedro viu que dá pra fazer receitas com essa parte que você jogaria fora. Aí ele fez a panqueca. Ficou muito boa, muito boa. E o diferencial do pão de fermentação natural, das coisas de fermentação natural, é que elas não pesam tanto quanto o pão normal. Eu não sei vocês, mas eu não posso. Eu não posso mesmo. Eu tenho um estômago muito... Um sistema digestivo, assim, muito lento. Então eu simplesmente não posso comer pão normal, assim, com uma frequência, né, grande. Na verdade, assim, uma vez na vida, outra na morte. Mas pão de fermentação natural super posso. Inclusive tá no meu plano alimentar, né, que a Nutri passou. E foi muito boa. Nossa, a panqueca tava muito boa. Não é uma coisa de baixa caloria e tal, mas é uma coisa, assim, pra você comer de vez em quando. Maravilhosa. Como eu disse, eu não vou saber explicar nada desse mundo aí, porque realmente foi o Pedro que entrou nesse mundo e eu não sei nada. Eu sou uma negação fazendo pão normal, que dirá pão dessa forma. Mas eu vou deixar alguns links, vou pedir pra ele me indicar, e vou deixar alguns links aqui no box de descrições falando sobre isso, com receita, como começar e tal. A maioria tá em inglês, porque meu marido só consome coisas em inglês, né. Mas vou perguntar se tem algum em português, e mesmo que só tenha em inglês, você consegue colocar pra traduzir lá na página do Google, que dá super certo. Oi, gente! Eu fui pra um café com o Pedro. Agora de tarde, a gente tá bem aproveitando o mesmo feriado, trabalhando, mas também dando aquela descansada. E agora a gente veio pra tipo um parque que tem perto da nossa casa, pra ficar aqui sentado na grama e ler. Esse é um programa bem comum por aqui, especialmente quando esfria, porque aí qualquer diazinho de tempo bom, as pessoas vão pra rua, levam suas cadeirinhas de praia, seu chimarrão, pra poder ler, pra poder ler não, né, pra poder ficar ao ar livre. No nosso caso, a gente veio colocar a leitura em dia também, a gente trouxe uma toalha, como eu mostrei pra vocês aí, as coisas que eu carrego. Eu faço muito isso no outono e no inverno, no verão, o calor fica insuportável, mas nos dias de frio, a gente sempre aproveita quando sai um sol pra poder ficar ao ar livre. E é assim, um tempo muito bom, é um costume daqui que eu amo demais. E agora eu vou ler meu livrinho. Tô lendo, peguei, trouxe dois, né, porque eu quero ter opções. E aí um dos livros que eu trouxe foi o Ema, da Jenny Austin. Gente, eu tô achando, assim, divertidíssimo. É muito divertido mesmo. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês que ele é bem o Patricinhas de Beverly Hills, né, é inspirado em Ema. E quem já assistiu e que vai ler depois, nossa, é a mesma vibe, sabe, só que em outro século. É muito interessante. Pra quem não conhece a história, Ema conta a história da Ema, essa menina rica, bonita, inteligente, super simpática, que é meio que casamento inteira. Só que ela vive no mundinho dela, assim, aí vai ter meio que esse rompimento de bolha. Só que é muito engraçado. Então, como é um livro bem divertido, eu acho que ele é a cara de um feriado, sabe? E eu também trouxe pra ler, como eu disse, gosto de ter opções. Eu trouxe o Uma Vida Vasta. Depois eu digo pra vocês porque que ele também tem uma vibe feriado, sabe? Descanso, tranquilidade. Eu quero muito vir aqui ainda nesse vlog e falar mais sobre esse livro aqui com vocês. Tchau. 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 Oi, pessoal. Hoje é terça-feira, são meio-dia e 36. A gente já almoçou, já fizemos nosso devocional aqui em casa, nosso devocional em família. A gente sempre faz isso depois do almoço. E deixa eu contar o que foi que rolou aqui pra vocês. Era pra eu ter finalizado esse vlog no domingo, então gravei várias cenas. Até mostrei aí, vocês já devem ter visto, algumas ceninhas lá na chácara dos meus sogros. Falei bastante sobre o livro Uma Vida Vasta, mas quando eu fui editar o vídeo pra poder postar ontem na segunda-feira, eu vi que o áudio tava corrompido. Na verdade, os vídeos estavam todos sem áudio. Aí eu não consegui postar pra vocês, porque senão o vlog ficaria muito curto e ficaria meio desconexo. Tô gravando aqui com outro microfone. Não é o ideal, porque ele não é tão bom pra gravar vlog, porque eu tenho que captar o áudio no computador. Mas a gente vai se ajeitando. Vou ver aqui o que eu posso fazer pra continuar gravando vlogs pra vocês. E aí, como o vídeo não foi ao ar ontem, na segunda, vou continuar gravando pra vocês até o nosso próximo dia de postagem de vídeo, que é na quinta-feira. E aí, deixa eu dar uma atualizada geral. Além disso que aconteceu, eu adoeci, né? Então tá todo mundo com uma gripe aqui em Caxias. Na verdade, eu vejo gente, amigos, assim, pelo Brasil inteiro, que estão com virose, com gripe, com essas coisas tudo. E aí, essa gripe me pegou, de maneira mais leve. Mas ontem eu fiquei bem derrubadinha, por isso que eu não gravei nada aqui pro vlog, porque eu amanheci com a garganta bem ruim e também bem indisposta. Hoje, eu consegui fazer as coisas melhor, assim, mas ainda tô com a garganta ruim e ainda sinto o corpo... Sabe quando você tá com gripe, né? Que o corpo parece que vai dando uma esmorecida? Eu tô exatamente nessa. Tô tentando fazer as coisas mais devagar. Hoje era dia de pilates e eu nem vou conseguir ir, porque eu acho melhor dar uma descansada mesmo. Deixar o corpo dar uma descansada pra eu me recuperar completamente. Porque se eu for fazer exercício, é capaz de eu retardar essa minha recuperação. E aí, como eu perdi os meus takes falando sobre o livro Uma Vida Vasta, eu venho aqui ainda nesse vlog pra compartilhar com vocês um pouco mais desse livro. Eu queria ter falado com vocês sobre ele no feriado, porque, como eu disse, ele é a cara de descanso de feriado. Eu acho, inclusive, um livro excelente pra dar de dia das mães. Ele não é um livro para mulheres, mas eu acho que é um livro excelente mesmo pra você dar de dia das mães. Fica aí que já já eu falo mais sobre ele. Oi, gente! Aqui estou eu para finalmente falar do livro Uma Vida Vasta. Deixa eu pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. Esse livro é uma parceria da Pilgrim com a Purpose Paper. E, como eu disse, tô gostando demais dele. Qual é a ideia desse livro? Ele fala sobre as nossas limitações. E a ideia da autora é nos mostrar como as nossas limitações são uma bênção e não uma maldição e não necessariamente uma coisa ruim. Ela diz que a gente tende a colocar muito as limitações ali numa caixinha das coisas que vieram depois da queda. Mas ela diz que antes mesmo da queda nós já vemos limites muito simples e muito básicos que o próprio Deus estabelece, né? Então, a gente vê ali uma limitação, por exemplo, quando Deus faz uma separação entre o dia e a noite ali já existe uma limitação. E assim, na nossa vida antes da queda, né? Já Adão e Eva já tinham uma série de limitações e essas coisas eram coisas boas. E partindo dessa ideia das limitações ela aplica esse princípio a várias áreas da nossa vida. Ela começa falando de liberdade que no mundo de hoje as pessoas pregam que ser feliz é ser livre de qualquer amarra mas ela diz que essa liberdade de todas as coisas essa liberdade absoluta não existe quando você tem muitas opções você acaba aprisionado por esse falso ideal de liberdade. E aí ela segue falando sobre pequenez, né? Dizendo que nós fomos feitos com limites e que isso é uma coisa boa é uma coisa inerente à humanidade e que isso é uma coisa boa. Ela fala sobre redes sociais também tem um capítulo muito interessante aqui sobre espera, né? Porque como nós somos limitados a gente não sabe do futuro a gente não controla os processos da nossa vida a gente quer ter o controle absoluto das coisas mas a gente não controla as coisas então ela chama o capítulo aqui de um convite à espera então as nossas limitações nos levarão a esperar muitas coisas na nossa vida, né? Então a gente precisa esperar em todos os estágios da nossa vida a gente está esperando por alguma coisa nem que seja uma planta que a gente plantou crescer e aí tem um capítulo interessantíssimo que por isso que eu disse que tinha tudo a ver com feriado com domingo com descanso que é um capítulo sobre descanso quando a gente fala sobre limitações vem muito fácil na nossa mente essa ideia de que a gente não consegue fazer tudo sempre a todo momento a gente precisa recarregar a bateria a gente precisa renovar as nossas forças e a gente faz isso diariamente essa questão do sono de todos os dias a gente ter uma pequena morte já vi alguns autores falando disso da gente deitar para dormir e a gente não tem certeza se a gente vai acordar mas todos os dias ali as nossas limitações são declaradas a nós porque nosso corpo precisa parar para recarregar as baterias para descansar mesmo e o descanso tem um significado profundamente teológico quando a gente pensa que o nosso Deus não dorme e por isso nós precisamos nós podemos na verdade dormir e descansar então ritmos de pausa tanto o nosso sono diário quanto o domingo ela fala muito do sábado cristão que é o domingo ela diz que o domingo é um presente dado por Deus e é interessante porque assim eu sou presbiteriana desde sempre passei um tempo na igreja batista e assim foi excelente mas assim eu sou presbiteriana desde os 8, 9 anos mais ou menos e por muito tempo eu vi o domingo o dia de descanso o dia do Senhor como algo como uma obrigação e um fardo e aí aprendendo lendo mais sobre isso eu percebi que nossa o domingo é uma bênção é um dia de descanso é um presente que Deus nos dá então eu parei de ver isso como um fardo como uma lista de coisas que eu não podia fazer e sim como um convite a descansar em Deus mesmo a começar a semana ali no domingo não olhando para o que eu tenho que fazer mas para o que Cristo já fez na cruz então o dia do descanso tem um significado profundamente teológico com várias implicações para a nossa vida por mais que você não tenha isso como uma doutrina para você por mais que você não guarde o dia do Senhor vamos colocar nesses termos mas você sabe que você precisa descansar e os princípios desse descanso semanal se aplicam a todo mundo tanto que o mundo meio que dá uma parada no domingo para descansar mesmo que muita coisa esteja aberta se alguma coisa fechar vai ser no domingo então é interessante como o mundo também acaba observando e sendo influenciado por esses ritmos eu estou quase no finalzinho do livro estou achando uma leitura excelente eu disse aqui para vocês que eu acho que é um excelente presente de dia das mães não porque seja um livro feminino voltado para mulheres na verdade eu acho que é um livro para o nosso tempo para homens e mulheres cansados e sobrecarregados mas eu acho que é muito bom para a mãe porque essa questão do dia a dia da rotina de fazer sempre as mesmas coisas pega muito para as mães especialmente de bebês pequenos acredito que na verdade para qualquer faixa etária então ela aplica consegue aplicar uma teologia robusta ao dia a dia a rotina ao cotidiano e eu amo esses livros que trazem ali uma teologia muito densa e colocam isso na vida comum sabe Oi gente vim aqui finalizar esse vlog acho que vocês estão percebendo que minha voz está horrível né eu achei que não vou descansar que vou ficar melhor na verdade eu fui só piorar a garganta está bem ruim estou com aquela moleza sabe no corpo de gripe comprei ali uns limão um gengibre vamos ver se essa garganta dá uma melhorada mas vou finalizando esse vlog por aqui não se esqueçam de avaliar esse vlog de deixar um like de se inscrever caso vocês não sejam inscritos eu vou deixar o link do livro uma vida vasta aqui para você conferir caso você se interesse e me deixem sugestões também do que vocês querem ver nos próximos vlogs até o próximo vídeo Deus abençoe você Tchau 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 Tchau